Vou fazer cena amor pra ver se vale a pena a dor Só pra eu ser tema deste eu compor Não sou assim amor, foi só uma maré ruim Perdoa o drama e não desiste de mim Você, quando chamou eu não pude ir Eu tive muito medo na hora e hoje eu sou culpada E eu, que fico a flor da pele sem querer Eu tenho um coração vulcânico E sempre acabo errada Não, não diga que lhe trato mal Eu tento tanto te fazer feliz Mas acontece que eu sou desastrada Não, eu nunca quis te machucar Eu prometo pra você deixar de cena Acho que eu só quero ser amada Vou fazer cena amor pra ver se vale a pena a dor Só pra eu ser tema deste eu compor Não sou assim amor, foi só uma maré ruim Apertou o drama e não desiste de mim Eu vou fazer cena amor, foi só uma maré ruim Eu vou fazer cena amor, foi só uma maré ruim Eu vou fazer cena amor, foi só uma maré ruim Obrigado.